Tudo bem? Hoje nós teremos mais uma videoaula de matemática. Será uma videoaula diferente, né? Como já acabamos o conteúdo do LIPE e do LIPA, vamos trabalhar com revisões. Vamos lá, pessoal. Essa aqui é a atividade dos problemas. Resolva os problemas a seguir. Para distribuir igualmente 726 laranjas em seis caixas, quantas laranjas você deve colocar em cada caixa? Pessoal, aqui vocês terão que ler para saber qual operação vocês terão que fazer, certo? Então, o que é importante nos problemas? Interpretarmos, né? Entender o que o problema está pedindo, certo? Próximo, B. Em uma sexta-feira, a loja de conveniência vendeu R$ 440,00 em lanches. Se cada lanche custa R$ 8,00, quantos lanches foram vendidos neste dia? Então, aí vocês terão que fazer uma operação para saber quantos lanches foram vendidos nesta sexta-feira, certo? Se Laura comprou 870 gramas de carne moída e vai dividir igualmente em três pacotes, quantas gramas terão em cada pacote? Aí a mesma coisa, ler com atenção, certo? D. Maria comprou uma TV por R$ 950,00 nas seguintes condições. Deu uma entrada de R$ 250,00 e parcelou o restante em duas prestações. Qual o valor de cada prestação? Então, aí pessoal, vocês terão duas operações para chegar ao valor da prestação, certo? E, e último problema, em uma caixa há 45 limões. Quantos limões caberão em sete caixas? Então, aí vocês também terão que ler para saber qual a operação certa, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos para a atividade três. Então, vamos lá. Vou te dar, vou te contar, desculpa, os segredos de algumas sequências e você irá escrevê-las. Pessoal, lembra que nós trabalhamos algumas sequências? Lembra lá no conteúdo que tinha a sequência do Fibonacci, né? Do Leonardo Fibonacci? Então, são essas sequências que nós iremos trabalhar, tá bom? Então, letra A. O primeiro termo é 8 e soma-se 6 a ele para obter o segundo termo. Para obter o terceiro termo, soma-se 8 ao termo anterior. A seguir, soma-se alternadamente 6 e 8 para obter os outros termos da sequência, certo? B. Deixa eu só descer aqui um pouquinho, pessoal. O primeiro termo é 0 e soma-se 5 para obter o segundo. Depois, soma-se 3 para obter o terceiro. Para obter os outros termos, soma-se alternadamente 5 e 3, certo? C. Se o primeiro termo é 1 e o segundo também, Bem, a partir daí, soma-se, desculpa, os dois números anteriores para formar o próximo termo, certo? Então, pessoal, eu já dei para vocês aqui os segredos. Agora, vocês vão ter que escrever essas sequências, certo? Próximo exercício, complete com os nomes dos polígonos e número de lados e de ângulos, certo? Então, aqui eu tenho dois polígonos, vocês vão ter que escrever o nome desses dois polígonos, quantos lados e quantos ângulos, certo, pessoal? Então, essa é a nossa última atividade do dia. Façam com calma, tá? E na sexta-feira corrigiremos juntos, combinado? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau!